As Forças Armadas brasileiras voltaram a ter autonomia em questões administrativas, como a promoção de oficiais superiores. Um decreto assinado hoje pelo presidente em exercício, Michel Temer, devolve essa competência aos comandantes militares. O reconhecimento da autoridade de cada uma das Forças Armadas para gerenciar questões internas. A decisão do presidente em exercício devolve ao Exército, a Marinha e a Aeronáutica a competência sobre funções administrativas, como, por exemplo, a promoção de oficiais a postos superiores e a transferência de militares para a reserva remunerada, entre outras ações. O presidente Michel Temer assinou um decreto para restituir às Forças Armadas a decisão sobre esses temas. Essa competência havia sido transferida dos comandos militares para o Ministério da Defesa no ano passado. Ao assinar o documento em cerimônia no gabinete presidencial, Michel Temer afirmou que é preciso democratizar e reconstitucionalizar o país. O ministro da Defesa comentou a medida e disse que ela tem o papel de assegurar a progressão na carreira militar por mérito e que é uma reconquista do papel das Forças Armadas na gestão interna. Esta revogação, hoje promovida pelo presidente Temer, nos traz três ganhos ou três enormes vantagens. Em primeiro lugar, asseguramos a profissionalização, a progressão e a carreira por mérito das três forças, sobretudo no seu nível hierárquico superior, os oficiais generais. Em segundo lugar, nós estamos derrogando uma ilegalidade, porque decreto não pode modificar lei, ainda mais lei complementar. E, por fim, nós estamos reconquistando o papel de Estado despolitizado e voltado para aquilo que manda a Constituição como o papel das nossas Forças Armadas. Este decreto que nós estamos, hoje, revogando, representava uma ameaça à democracia, representava a repolitização das Forças Armadas, representava um sério risco para as nossas instituições.